O Pradex estará no mercado daqui a dois meses. Na prática o produto envolve duas mangas, uma de diagnóstico para avaliação médica e outra que proporcionam um maior conforto à paciente. As mangas até hoje que existem no mercado são mangas bastante duras, com uma elasticidade grande, mas duras, difícil de colocação. A pessoa sofre imenso para colocar a manga, normalmente necessita da ajuda de um terceiro. E nós criamos uma manga que é tão leve, tão respirável, com novas fibras. Nós não estávamos à espera que elas de facto se sentissem tão bem com ela, uma vez que o nosso estudo é focalizado na comparação daquilo que existe já no mercado e esta nova manga da Barcelcon. O produto foi testado por algumas doentes no Hospital de São João. O linfedema é uma patologia associada ao cancro da mama. Uma manga de compressão é essencial no tratamento. A manga faz uma compressão, evita que o braço enche mais e tenta substituir a drenagem linfática que foi prejudicada pelo tratamento cirúrgico ou de radioterapia da axila. E os profissionais de saúde já vêem nesta manga um possível papel de prevenção. Como vimos que a manga tinha de facto a elasticidade que tinha, era confortável, não causava tanta tensão no braço da doente e estava ao fim e ao cabo a surtir o efeito que era necessário que ela surtisse, nós de facto começamos a pensar que de facto num pós-operatório, em que as senhoras façam de facto aquilo que nós consideramos um esvaziamento axilar que vai dar problemas, mas de facto a aplicação da manga logo no início seria o ideal. Esta manga para a paciente foi desenvolvida pela Barcelcom Texteis em parceria com o Hospital de São João e a Universidade do Minho. A Branca, para avaliação médica, teve como parceiro o Centro de Nanotecnologia. Essa manga faz uma análise continuada desde que a pessoa a coloca até a tirar. Esses dados são utilizados depois pelos clínicos para avaliação da evolução do linfodema no próprio doente e é utilizado pela Barcelcom também para depois personalizar uma manga exatamente para aquela pessoa a quem fizemos a avaliação. A Barcelcom Texteis dedica-se à compressão graduada para a saúde e o desporto há 14 anos. Fornece meias, por exemplo, para equipas de Fórmula 1 e para a Liga Inglesa. Exporta 87% do que produz e tem em média uma faturação a rondar os 3 milhões de euros. O Pradex começou a ser desenvolvido há 4 anos.